Pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu vim fazer uma coisa que eu não costumo fazer, gente, que é planejar os perfumes que eu vou usar. Geralmente eu abro lá, vejo o clima, vejo o meu estado de espírito, né, o ambiente e escolho. E vejo quem levantou o bracinho primeiro. Mas eu não sei, gente. Dessa vez eu quis fazer isso. Eu vou mostrar pra vocês os perfumes que eu separei pra usar na semana que vem. Por que você fez isso, Cláudia? Ah, gente, porque eu quis. Não tem motivo. Me deu vontade. E eu escolhi só perfumes doces. Vai ser uma semana de perfumes doces pra trabalho, tá? Esse aqui é pra trabalho. Pra outros momentos, não. Uma semana de perfumes doces, nacionais 1, 2, 3, um contratipo e dois contratipos. Só que um contratipo nacional é um contratipo importado. Então vamos lá. São perfumes geral. Vamos se encaixar no BBB aí, tá? Então vamos lá. Não tem ordem de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tá ok. Aí sim eu vou deixar pra o momento lá pra escolher. Então separei que ele vai estar em ordem aleatória. Aí separei. Meu querido, biografia, assinatura. Todo mundo viu que eu sou apaixonadíssima por ele. Gente, acabou aquele decante que eu comprei e já baixei tudo isso aqui, ó. Como eu gostei desse perfume, gente. Ai, que delícia. Gostei muito. Então eu vou usar ele essa semana pra trabalhar. Outro que eu separei, eu acho que eu vou separar por casa. É. Tá aqui, olha. Outro da Natura. Que é o Luna Absoluta. Gostei muito desse perfume. Gostei muito da performance dele. Daquela evolução, assim, sabe? Bem lenta. Que a gente consegue degustar toda, todas as notas, sabe? Essa coisa de perfume de nicho. Então eu gostei muito. Vou usar ele essa semana. Tem vídeo dele no canal. Tem do Biografia também. Se alguém não viu, tem. O do Biografia tá com a minha família. Todo mundo usou e cada um ficou com um cheiro diferente na pele. Com o mesmo perfume, gente. Dá uma olhadinha lá, quem não assistiu. E tem esse daqui. Que eu fui à praia com ele, né? Pra poder testar a hora livre. É outro também. Ai, que eu gostei muito. Um outro que é da Natura. E esse eu vou usar pra testar também. Usei bastante já pra teste. Mas vou usar mais. Vou usar agora em movimento. Um dia trabalhando. Que é o Crisca, né, gente? O Crisca Delírio. Aí. Tá vendo? Então ele chegou. Eu já testei. Já usei. Mas agora eu vou testar em outro ambiente. Em outra situação. Pra ver como é que ele se comporta. E fazer o comparativo com aquele do Avon. O Rebel. E Diva. Do Farway. Tá aqui. Um também chegou. Esse aqui eu tenho certeza que eu vou usar só na sexta-feira. Porque ele tá descansando. Mas eu tô muito louca pra usar ele. Pera um pouquinho, gente. Choveu. O que que nós pedimos? Pizza. Bom, tá aqui, ó. Esse daqui, gente. Eu tô louca pra experimentar. Ele tá descansando. Então esse eu tenho certeza que eu vou usar só na sexta-feira. Pra dar esse tempo todo dele descansar mais um pouquinho. Que é o Fiore Miami da Ohana Kameala. Que faz, às vezes, do Miami Blossom da Grife Escada. Gente, é uma grife tão boa. Quase ninguém fala deles, né? Tá aqui, ó. Esse é bem docinho, frutal. Ai, eu achei uma delicinha no dia que eu experimentei. Falar nisso, eu vou experimentar ele agora de novo. Tô louca pra usar esses da Ohana, gente. Tô louca. Ai, que delícia. Ah, então, olha. Sempre eu esqueço, né? O canal tem, né? O cupom. Oferece cupom pra quem for comprar. Qualquer produto. Qualquer quantidade. Qualquer valor. 12% de desconto, gente. Escreve assim lá, ó. Perfume Nosso. Tudo junto em maiúsculo. E você vai ganhar desconto 12%, 12%. Ai, que delícia. Vamos pro próximo, então. E aí, tem esse outro aqui que eu amo muito. Que é o Sweet Woman da La Rive. Ai, tá no finzinho. Eu falei que ia terminar com ele na outra viagem. Fiquei com dó. Mas eu vou usar. Esse também é bem docinho. Mas não é nada enjoativo, não. Gosto muito. Adoro esse frasco. Então, gente, são esses, tá? Não sou, como eu falei, não sou de planejar perfumes, né? Pra usar. A usar. Mas me deu vontade. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? No fim da semana eu digo se eu conseguir cumprir tudo isso. Ai, que dia que eu usei cada um, tá bom? Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume Nosso de cada dia. Não esquece de se inscrever. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí